Só você pra dar a minha vida direção Um tom, a cor me fez voltar a ver A luz estrela no deserto a me guiar Parou de mar, da incerteza Um dia um adeus e eu indo embora Quanta loucura, com pouca glória Agora entendo que andei perdido O que que eu faço pra você me perguntar Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar Deixar sentir como a primeira vez Te dá o perigo que você merece ter E eu sempre te amo Porque mais, ninguém mais Como ninguém jamais te amou 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 Como eu, como eu Só você pra dar a minha vida direção O tom, a cor me fez voltar a ver A luz estrela no deserto a me guiar O tom, a cor me fez voltar a ver A luz estrela no deserto a me guiar O tom, a cor me fez voltar a ver A luz estrela no deserto a me guiar O tom, a cor me fez voltar a ver O que que eu faço pra você me perdoar? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar E já senti como a primeira vez Te dará o carinho que a mulher merece ser E eu sei te amar Quem mais? Ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Já vou, já vou Ninguém mais Com ninguém já vai Já vou Ninguém mais Já vou Como eu 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 Como eu